Olá, meus amigos. Estou saindo aqui do Supremo Tribunal Federal de mais uma agenda. Aqui nós já entramos com duas ações em defesa da Zona Franca de Manaus. E vamos continuar lutando com todas as armas para a gente defender os empregos do nosso Estado. Agora, eu quero alertar de algo muito grave que está acontecendo. São as fake news contra mim. E ao ex-governador Amazonino Mendes, principal disseminador de mentiras a meu respeito, eu tenho duas coisas a falar. Primeira, seja bem-vindo de volta ao Estado do Amazonas. Eu sei que o senhor mora em São Paulo, no Hotel Cinco Estrelas, e retorna ao Estado a cada dois anos no período de eleição. Isso é uma escolha sua e eu respeito, mas não deixe que as questões eleitorais estejam acima da verdade. Pare de falar mentiras a meu respeito. Faça algo de verdade para defender a Zona Franca de Manaus. E a segunda coisa, não conte com a falta de memória das pessoas. Porque foi no seu governo que a Pepsi Cola foi embora, deixando muita gente desempregada. Vamos agir com seriedade, Amazonia? E aí E aí E aí